Um sonho muito grande dessa população era a pavimentação asfáltica na Avenida dos Tucanos. O prefeito Edvan Brandão, com a sua determinação, hoje já tornou tudo isso realidade. A pavimentação segue a ritmo acelerado para entregar mais rápido para a população essa avenida completamente asfaltada e iluminada. Está ficando maravilhoso, muito bom para a gente. O que a senhora diria nesse momento, prefeito Edvan Brandão, que realizou esse sonho? Está de parabéns, parabéns que continue trabalhando. Melhorou, acabou a poeira agora? Bastante, está muito bom, muito mesmo. Parabéns para o prefeito. Agora não precisa mais ir lá pela estrada da Bela Vida? Realmente não precisa, aqui está muito bom. Positivo, bem melhor. A gente precisava desse asfalto para poder estar passando no inverno também, chato, muita lama, muita areia também no verão. E agora vai estar perfeito. Não precisa dar aquela volta pela estrada da Bela Vida? E sendo também, Bela Vida também vai melhorar o trânsito de lá. O pessoal não vai sair dali para poder ir pela Bela Vida, vai passar por aí e está de parabéns. No inverno vocês conseguiam passar por aí? Não, não. Fazer a volta. A volta. Agora, iluminadazinha logo mais. Vai estar bom demais, né? A gente precisava, né? E o prefeito está aí, fazendo o seu trabalho. Está de parabéns. Que é a conhecida Avenida dos Tucanos, que é conhecida também como Avenida da Fábrica dos Colchões. Ela dá acesso ao Novo Bacabal, vários bairros aqui próximos. Residencial Bela Vista, a BR. Então, diminui o fluxo da estrada da Bela Vista, assim como a lateral da João Vieira, que dá acesso ao Mix Mateus. Essa avenida é a avenida que mais foi colocada asfalto nas outras gestões. Todo prefeito dizia que tinha feito, que ia fazer e que tinha feito. Mas só apareceu um homem de coragem, chamado Edivan Brandão, para fazer realizar o sonho desse povo aqui. Porque todas as gestões, desde quando eu me entendi, a gente vai fazer aquela estrada. Aquela estrada é muito importante. Nunca fizeram. Quem está fazendo Edivan Brandão, um homem de garra, coragem, determinado. E está aqui, realizando o sonho desse povo e facilitando a vida deles. Jorge, o que a gente pode perceber é que aqui o trabalho foi realmente bem feito. A compactação do solo, o asfalto de qualidade. Tudo isso é uma cobrança do prefeito Edivan Brandão? Ah, é a exigência dele. Edivan gosta da coisa bem feita, é empresa muito boa. Ela tem uma parceria muito grande, trabalha bem, bem equipada. E tem um acompanhamento da Secretaria de Obras, que a gente vem aqui olhar como está sendo feito o serviço de base. E dizer que eu fico feliz em fazer parte de um governo que resgatou a cidade de Bacabal. Nós pegamos a cidade totalmente acabada. Bacabal era uma tristeza. Você vê a BR, você vê os empresários de fora voltando com os olhos à cidade de Bacabal para investir. Porque vê que é uma cidade promissora. E fico feliz. Também a preocupação do nosso prefeito Edivan Brandão é com relação à iluminação, que é uma avenida muito extensa. E ela tem também a carência da iluminação. Porque vai ser muito movimentada e vai facilitar a vida do povo, como eu acabei de falar. Jorge, como é que ela era antes e hoje por parte do trabalho do prefeito Edivan Brandão? Quando eu assumi a Secretaria, uma das preocupações era nessa avenida. Principalmente no período de inverno, um atoleiro, um lixão muito grande que tinha ali. Quero aqui também agradecer a população dessa região que tem uns carroceiros também que ainda falta ter um pouco de consciência para evitar tirar o lixo. Você paga 10 reais para um carroceiro tirar o lixo da sua porta. Na próxima esquina ele joga. Mas graças a Deus melhorou muito. Acabamos com o lixão que tinha ali há muitos e muitos anos. E também o sofrimento no período do inverno, o atoleiro à lama. E no período do verão, uma poaca. Sempre a gente teve aquela preocupação em manter, botar um pipa, melhorando a vida do nosso povo. E agora, definitivamente, um prefeito de coragem determinado está realizando o sonho do povo com o asfalto desta avenida. E agora, eu acho que é um pouco mais difícil de fazer. E agora, eu acho que é um pouco mais difícil de fazer.